Hoje nós vamos ver a vaporização. O que é a vaporização? É a mudança da fase líquida para a fase gasosa. A vaporização, ela pode ocorrer por três processos diferentes. Por exemplo, ela pode ocorrer por evaporação, que é um processo lento. Por exemplo, a evaporação da água. A água vai sair da fase líquida e vai para a fase gasosa. Ebulição é um processo de vaporização que ocorre mais rapidamente. Por exemplo, quando você coloca uma vasilha com água no fogo e a água começa a ferver. E tem também a calefação, que é um processo mais rápido. Por exemplo, se você deixar uma gota de água cair na superfície de uma chapa de metal quente, rapidamente ela vai passar da fase líquida para a fase gasosa.